Aí você vendeu uma loja de Havaianas, como que você veio parar na internet? Eu sei gente, eu sou tiete, mas vamos lá. Cara, na real, o que que acontece? A gente teve um tempo longo com Havaianas, então a gente ficou três anos totalmente independente e depois a gente teve algumas fricções, mas a gente acabou entrando como um dos franqueados, os primeiros franqueados da Havaianas. Ricos, né? Exatamente. E isso é verdade, né? Como a galera fala assim, quando a gente entrou na internet, a gente já tinha uma independência financeira. A gente chegou a ter quatro lojas de Havaianas ao mesmo tempo e a gente era muito novo, né? A gente nem sabia como gastava aquele dinheiro. Então a gente acertou muito rápido, muito cedo, né? Sorte, oportunidade e enxergar um lugar que ninguém estava enxergando, né? Havaianas, com essa imagem muito pop e sendo objeto de desejo, ninguém tinha capitalizado tudo num lugar só ainda. Mas aí o que aconteceu? A gente começou a ficar de bode de comércio e da relação... Cara, eu não sei nem como explicar isso. Quem trabalha com comércio, tá me ouvindo aqui, sabe como trabalhar no comércio pode ser desgastante, ter que lidar com a agressividade de cliente e da galera que está ali numa relação não necessariamente de fidelidade, mas resolve o meu problema. Você acaba perdendo até um pouco de fé na humanidade, assim. Aquilo já tinha desgastado muito, a gente estava há muitos anos fazendo aquilo. E daí a gente se questionou o que a gente ama fazer. E atenção, tá, gente? Que é uma coisa muito boa nisso daqui, Ju e Braulio. Esse papo de faça o que você ama, eu concordo. Mas se antes de você fazer o que você ama, se tiver que fazer algo que você não ama, pra mirar no que você ama lá na frente, você faz. Não cai nesse conto de faça o que você ama e não trabalhe um dia da sua vida. Você vai ter que fazer o que você não ama. E mesmo quando você começar a fazer o que você ama, vai ter um monte de coisinha ali que você não gosta de fazer, engole o choro e faz pra ser adulto, porra. Sacou? Então, a gente já estava na época de falar, tá, estabilidade financeira, o que a gente curte fazer? Esse foi o papo. Não temos mais uma relação boa. E entendemos que depois de um tempo, o dinheiro é só dinheiro. Se dinheiro é só dinheiro e já não é mais algo que eu preciso pra ter mais conforto, e nem algo que eu preciso pra sobreviver, mas já é um dado na minha vida, e é uma puta de uma libertação quando você chega nesse nível da vida, o que é que eu quero fazer agora? Eu tinha voltado a fazer cinema, tava terminando de fazer cinema, e a gente tinha uma relação muito foda com viagem, né? Como a gente já ganhava dinheiro, a gente viajava pra lugares que são conhecidos, né? Tipo Paris, Amsterdã e tal, só que a gente ia em lugares que as pessoas não iam. A gente ia nos bairros que os turistas não iam, em lugarzinhos escondidos, e Amsterdã foi uma cidade que encantou muito a gente, a gente já tinha ido umas três vezes indo em lugares escondidos, né? E daí, um olhou pro outro, eu tinha tido uma proposta, eu tava finalizando o cinema de trabalhar em Amsterdã, com um diretor que eu chamo a Peter Greenway. Muito legal! É. E daí, a Dani falou, puta, eu quero isso aqui, eu não sei o que fazer em Amsterdã. Ela olhou pra mim, eu olhei pra ela, falou, já sei, vou fazer doce, vou cozinhar. Eu olhei pra ela e falei, gata, eu nunca vi você fazer um doce na minha vida, do que você tá falando? Tipo, de onde você tirou isso? Não, que eu cozinho desde pequena, que eu faço doces, e pipipi, pó, pó, pó. Eu falei, ah, mano, não é possível que essa... A Dani falou que cozinha doces, né? Aquela confeiteira. E daí, ela começou a fazer... Ela falou assim, não, eu vou fazer doce, porque existe uma demanda reprimida ali em Amsterdã. A galera fica com o apetite, por razões de Amsterdã. Elas ficam com muita fome. Razões de Amsterdã foi ótimo. Quem souber vai saber, por razões de Amsterdã. E não tem uma confeitaria pra quem tem um pouco mais de entendimento de gastronomia, tem um pouco mais de dinheiro. É muito pra molecada, que fica doidona lá. Então, cadê uma confeitaria boa e tal? Eu falei, ah, uma boa ideia. Só que a Dani acha muito louco, né? O que aconteceu? Falei, tá bom, massa. Então, faz aí o cardápio da confeitaria, que eu vou trabalhar com o cara lá. E Dani começou a cozinhar. E ela era muito ruim. Mas é muito ruim mesmo, assim, gente. Ela fazia o bolinho e falava assim, amor, bolinho com não sei o que lá, de cardamomo. Daí eu falava, cardo o quê? Ela, cardamomo. Eu falava, mas quem quer um bolo com cardamomo? O que que é isso? Daí eu experimentava o bolo, não tinha gosto nenhum de cardamomo. Ela quebrava, deixava queimar as coisas, etc. E daí, numa dessas aí, que tava acontecendo, em paralelo, a gente começou a estudar holandês, eu e a Dani, e a gente foi ver ponto comercial na Holanda, foi ver contador, foi na Câmara de Comércio, a gente tava preparado pra fazer tudo. Daí, tinha sempre muita gente de cinema na minha casa, né? Porque eu tava me formando e eu era diretor. Um dia, a gente tá olhando a Dani, eu olho pra ela, olho pra minha galera e falo assim, gente, a Dani é um personagem, né? Tadinha. Olha ela cozinhando, indo de um lado pro outro, achando que vai abrir um negócio em Amsterdã, a gente vai falir. E daí, eu olhei pra galera e falei assim, gente, vocês já imaginaram, já pararam pra pensar que todo programa de televisão que existe, de culinária, as pessoas comem e falam, hum, isso tá muito gostoso. Que delícia. E toda vez que ela me traz alguma coisa, eu falo alguma coisa mal do doce dela, eu falo, falta açúcar, tá muito ruim, queimou, não sei o que lá, nossa, que tá horrível, é o cuspo. Daí, a gente falou, cara, é verdade, um programa de televisão que tem um grau maior de humanização. E daí, antes da gente ir pra Amsterdã, a gente pegou e falou, vamos fazer um piloto? Vamos. Fizemos pensando e vindo de ir pra TV. Porque era todo mundo do cinema, tinha uma lei nova que aceitava projetos de produtoras independentes em TV a cabo, enfim, tinha a confluência perfeita de fatores pra gente entrar na televisão mesmo sem ser conhecido. Isso aqui, a gente não conhecia ninguém, o que a gente fez? Subiu no YouTube. E o que aconteceu? Aquela linguagem era muito de internet e a gente não sabia porque não existia essa linguagem. Não existia internet. Era 2011 isso daí, né? Existia YouTube quase, né? Era tudo mato, né? Tinha três criadores, de fato, assim, né? E começou a dar atração na internet. A gente fez sete episódios porque a gente colocou, a gente tinha a cabeça de produtora, né? Então a gente fez sete episódios e foi subindo a cada 21 dias, quando eles iam ficando prontos, olha a frequência, a cada 21 dias, os episódios no YouTube e de repente começou a aparecer gente ali. Então, o nosso começo na internet foi uma vontade de empreender pela TV. Pela TV. E a gente viu uma oportunidade ali de comunicação porque eu tava me formando nessa área e fomos pra cima. E isso aí, 2011, uma semana depois que o canal começou a dar certo, o canal começou a dar certo, não, que a gente postou, a gente abriu um blog também pra Dani e que em três meses virou o maior blog de confeitaria do Brasil. Então foi... Cara, que loucura, hein? Mirar em um lugar, acertar em outro e virar um... É a vida, né? Mas aí que tá, você vê. Tipo assim, ó, olha tudo o que eles queriam e aí, do além, o canal foi mexendo, mexendo, mexendo que eles começaram ao quê? Em vez deles falarem de comida, eles começaram a falar de viagem. Isso é uma visão da Dani já. E daí, tem uma coisa que o Brawley falou que é muito foda que é assim, cara, tem um negócio do empreendedorismo que o importante é a energia que você coloca nos projetos que você acredita. Só que tem um lance da energia que você coloca, mas não acreditar cegamente no caminho que você próprio traçou pra você. Porque a vida não deixa você traçar esses caminhos. Deixa a vida me levar. Vida leva. Então, você tem que ter a energia, você tem que ter o objetivo, mas entender que as estradas às vezes inundam, ponte cai. A vida é uma caixinha de surpresas. É, um bombonzinho garoto ali, tem o que você gosta, tem o que você não gosta. Então, a Dani, depois de um certo período, tinha grandes players na época junto com a gente, né? A gente tinha três grandes canais, né? Os anos foram passando de culinária, que era a gente, o Brog, Ana Maria Brog, e o Rolê Gourmet. Pô, o Rolê Gourmet eram os três grandes canais, né? E a gente fez um negócio que a gente foi muito bom pro nosso mercado. Primeiro, porque a gente setou o preço mínimo de trabalho pra gente não se canibalizar. E isso fez com que o ecossistema crescesse muito dos canais de gastronomia mesmo, porque a gente entendeu nossa força de nicho. E uma segunda coisa, a Dani começou a falar pra mim, olha, amor, a gente tá virando busca por SEO. não é ruim isso. O que quer dizer? A gente tá sendo só útil pra galera. Apesar da gente fazer entretenimento, ela falou, a gente tá entrando numa fase, isso foi 2014, 2015, a gente tá entrando numa fase em que é mais importante a personalidade do que o produto. Não é que é mais importante, mas eles vão caminhar com uma importância muito parecida. E se a gente continuar sendo marca na internet, a gente era like o Q4Zert, não sei se tem alguém aqui que tá ouvindo que é dessa época. E depois virou a joelha. Depois a gente foi pra outra marca, Cozinha, Bossa e Malagueta. Daí a Dani falou, cara, tem que ser meu nome. A Dani sempre foi a estrela do canal, né? Que agora vocês me veem publicamente, mas eu sempre fui de bastidor. Ela falou que se a gente não mudar por meu nome, a gente vai perder uma onda que vai começar a acontecer. E ela sentiu, não tava acontecendo ainda. Ela falou, a gente tem que fazer isso agora. Ela tava vendo o que tava acontecendo nos Estados Unidos com a Zoella, com os Daily Vloggers e tal, falou, olha o que tá acontecendo nos Estados Unidos. A galera tá mostrando a vida. Isso era pré-Snapchat, isso era pré-Stories. A gente vai perder esse bonde se a gente não falar sobre a gente. Eu falei, eu não concordo, eu não quero falar sobre mim, aquela coisa, né? Você vê que o homem é sempre turrão, né? O homem é burro. Viu, meu amor? Não, assim, o homem é burro, não é que o homem é turrão, o homem é burro e daí o homem inteligente é o que cede mais rápido à inteligência da mulher. Viu, meu amor? Viu? Ah, entendi. É, isso aqui é grande.